Para realizar uma cromatografia de camada fina, temos de aplicar as nossas amostras numa placa de sílica, quando o líquido se virá por capilaridade. Para nos assegurarmos que o líquido atinge as amostras todas exatamente ao mesmo tempo, vamos colocá-las numa linha paralela à base. A linha é essa que preparamos a lápis, muito suave, para que ao desenharmos a linha não firamos a sílica. Porque se quebrarmos a sílica, nessa zona o líquido deixa de poder subir corretamente e isso prejudicará a eluição das nossas amostras. Temos três amostras conhecidas, que serão os padrões, que são a testosterona, a beta-hidroxodizona e o estradiol. De cada uma delas, nós vamos colocar cinco amostras. E aí Vamos lá. O estradiol terá de ser aplicado várias vezes, uma vez que a solução não é tão fácil de detectar. Poderíamos pensar que colocar uma dose superior fosse suficiente. No entanto, se nós colocarmos, em vez dos 5 microlitros que temos estado a colocar, se tivermos colocado, por exemplo, 20 microlitros, a gota que se forma aqui será uma gota demasiado espalhada, em vez de ser concentrada. Por isso, nós vamos fazer uma série de aplicações sucessivas. Primeiro os 5 microlitros, Depois, quando a gota estiver evaporada, colocamos mais 5 microlitros. Não coloquei aqui a gota completa, desculpem lá. Enquanto esta gota evapora, eu aproveito o tempo para colocar a nossa amostra no seu local. Nossa amostra desconhecida pode ter uma, duas, ou as três hormonas, ou até nenhuma. Vamos identificar os componentes, comparando a migração, a sua migração, com a migração dos componentes conhecidos. Agora que a gotinha do estradiol já evaporou, podemos colocar uma nova dose. E agora, esperamos que ela evapore. E agora, vamos lá abrir uma nossa câmara de lição. Posso esfocar agora, por favor? E o líquido sobe a capilaridade. Quando ele atingir a linha onde foram aplicadas as amostras, elas começassem a mover, consoante a sua solubilidade no líquido utilizado. Basicamente, o líquido vai competir com o sílico, com a ligação às substâncias. Aquelas que tiverem mais afinidade para a sílita não serão arrastadas. As que tiverem mais afinidade para o líquido serão mais arrastadas. Passaram já cerca de 15 minutos, e vemos já alguma progressão do líquido. À medida que o tempo avança, a progressão do líquido torna-se mais lenta. Portanto, se esperarmos mais de 15 minutos, o líquido vai avançar não necessariamente para o dobro da distância, mas talvez para uma vez e meia. E nessa altura será, provavelmente, já suficiente para termos uma boa espécie. Tivemos já uma boa migração, podemos, portanto, terminar retirando a placa da câmara e evaporando o sol. Tivemos já uma boa espécie. Esta placa tem um indicador flujicente, que brilha verde na presença de luz ultravioleta. Nos locais em que está a nossa amostra, ou alguma substância entre a placa e a luz, nessa zona não existe fluorescência, e vemos, portanto, uma mancha escura. Vemos, portanto, que a hidróxica cortisona não se moveu, por não ser solúvel no eloente utilizado. A testosterona moveu-se um bocado, e o estradiol migrou ligeiramente mais do que a testosterona. Por comparação com estes três padrões, nós podemos identificar que na nossa amostra temos um componente que, tal como a hidróxica cortisona, não se moveu, um componente que se moveu tanto como a testosterona, e um outro componente, foca um bocadinho um bocadinho mais, em pequena quantidade, que se moveu tanto como o estradiol. A nossa amostra, portanto, contém as três hormonas desconhecidas.